A Bósnia-Zegovina faz uma estreia de gala em sua primeira Copa, contra a Argentina no Maracanã. Conhecida como a Pequena Iugoslávia, a Bósnia-Zegovina foi palco do pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em quase quatro anos, os confrontos mataram cerca de 200 mil pessoas e deixaram 2 milhões e meio de refugiados. Hoje, a Bósnia-Zegovina tem cerca de 4 milhões de habitantes. A capital, Sarajevo, foi fundada em 1461 e é conhecida como a Jerusalém dos Balcãs, por abrigar expressivas comunidades de muçulmanos, católicos, judeus e ortodoxos. A Bósnia-Zegovina chega à Copa de 2014 depois de conseguir o primeiro lugar na chave, com um saldo de 30 gols. A Bósnia-Zegovina chega a ser um saldo.